A Bermartor dedica-se à produção de equipamentos agrícolas e florestais, cada vez mais para o setor profissional. Pautamos-nos pelo rigor, pela qualidade e pela exigência dos nossos clientes. Fruto da nossa experiência e dessa mesma exigência, fazemos um forte investimento no setor da investigação e desenvolvimento. O contacto, cada vez mais, do operador com a máquina deve ser inexistente e, neste sentido, lançamos este ano o nosso novo rachador com sistema de corte múltiplo em que o esforço e o contacto do operador com a máquina são fortemente minimizados. Lançamos este ano a nossa nova gama de pinças e sisalhas florestais profissionais, construídas em materiais robustos, nomeadamente ardoximientos e com custos de manutenção praticamente nulos. E, para terminar, não podia deixar de falar no nosso novo modelo automotriz florestal, o Raptor 100, com uma grande capacidade de trabalho, muito versátil e de uma mobilidade única. Música 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 Música